Orçamento secreto, né, esse escarno que sinceramente, se a gente fosse um país sério, tava tudo parado, tava todo mundo tomando as ruas, né, e falando, e segurando, e ficando na rua, e acampando em frente ao Congresso Nacional, até que acabasse com essa imoralidade. Mas como a gente não tá num país sério, veio o Supremo, deu uma decisão, o Congresso descumpriu e o Supremo voltou atrás. Então, é isso que tá acontecendo agora, e nós temos agora quase que um estudo, uma investigação, né, feita pelo jornalista André Spigariol, que escreve pro Brazilian Report, mostrando o quanto o orçamento secreto garantiu as eleições do Centrão, dos prefeitos e dos vereadores do Centrão, em 2020, e isso é, né, isso serve de análise, isso serve de prognóstico pro que a gente vai ver nas eleições do ano que vem. E por que que o Centrão vai dominar, né, com base nesses números do orçamento secreto, 70% da próxima Câmara dos Deputados? 70%. E esse número não foi tirado da minha cabeça ou tirado de um orifício metafísico, como, sei lá, o Paulo Guedes costuma fazer. Pô, de onde você tira essa merda? Lógico que foi do cu, podia ser do mais da ordem. É muito concreto, e a gente vai falar sobre isso logo depois, claro, claro, que você fizer o quê? Que você passar o cavalo de pau na indicação orçamentária de transferência especial, passando pela fiscalização do TCU e do TCE, no botão de se inscrever no canal, no sininho, pra você receber as notificações. Muito bem. Ah, é verdade, esqueci de falar do manual de debate político que já tá aí à venda, se você quiser adquirir o link, tá aqui na descrição, já autografado. Entre janeiro e novembro de 2020, o Congresso destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais em emenda de relator do orçamento secreto pra cerca de mil cidades onde os prefeitos concorriam à reeleição. 70% dos prefeitos beneficiados foram reeleitos. Ó, o sujeito inundou a cidade dele de obra, né, mostrou, fez creche, fez hospital, etc. Por quê? Porque cortou gás? Porque fez reforma? Porque foi um bom gestor? Não, porque simplesmente tirou dinheiro de outros lugares, né, principalmente de lugares eleitos, né, de eleitores, de deputados de oposição ao governo, de senadores de oposição ao governo, tirou desses lugares, ou seja, de você, né, que me apoia, que me acompanha, que apoia e acompanha outros parlamentares da MBL, tirou o seu dinheiro, né, pra dizer que faz uma boa gestão, mas na verdade ele só tava tirando dinheiro de você, que não é representado por um deputado que se prostitui em troca de emenda. Então, durante o ano eleitoral, efetivamente, né, desses 1 bilhão e 200 milhões de reais, 350 milhões foram transferidos para os municípios, né, bancando obras, compra de equipamentos e ônibus escolares, por exemplo. E aí, ele mostra aí no gráfico, vocês vão ver aí na tela, os partidos que mais receberam. PSDB, né, o PSDB, né, que tem candidato à própria presidência da república, terceira via, não sei o que, não sei o que lá, um dos principais partidos que receberam, né, o orçamento secreto nas eleições de 2020. MDB, Republicanos, DEM, PSDB, PP, o próprio Podemos, o PL, né, partidos que receberam muito dinheiro do orçamento secreto de Jair Bolsonaro. Nas 30 cidades com maior valor pago por habitante, 23 tiveram o prefeito reeleito, 16 deles filiados a partidos do Centrão, né, e aí, no mapa, o círculo mostra aí o valor por habitante. As emendas, né, do orçamento secreto, obviamente, são usadas como moeda eleitoral. E, no Rio Grande do Norte, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, você teve um despejo ali de 35 milhões de reais na terceira maior cidade do estado. O prefeito reeleito usou as obras bancadas com dinheiro como propaganda de campanha, né, então não só o sujeito recebeu dinheiro do orçamento secreto, como a principal bandeira de campanha dele, não foi tudo que ele fez na gestão, foi o dinheiro que ele recebeu no último ano de gestão pra fazer obra, né, em ano eleitoral. E, então, isso já é, né, esse diagnóstico, esse resultado na urna já diz muito, já diz muito do que vai ser a composição do próximo Congresso Nacional. Não duvido que seja 70% de gente do Centrão. E é por isso, gente, que é tão fundamental, é tão importante a gente falar, bater e rebater nessa tecla, de que tão importante ou até mais importante do que a eleição pra presidência da República, é a eleição pra Câmara dos Deputados e pro Senado da República. Não adianta você eleger, né, você pode eleger o maior gestor, você pode eleger uma inteligência artificial que vai tomar as medidas mais eficientes em todas as áreas de todas as políticas públicas. Se não tiver uma base sólida no Congresso Nacional, amigão, o melhor gestor do mundo toma impeachment, né, não tem conversa, o sujeito precisa sentar, conversar, dialogar e articular com o Congresso Nacional. Agora, se o poder de barganha do Centrão for 70% das cadeiras, Aí, meu amigo, não tem presidente que consiga fazer, né, não vai sobrar nada do que a gente chama aqui de cota pessoal do presidente. O que é a cota pessoal do presidente? São os ministérios que o parlamento não indica, que reconhece o direito do presidente de nomear áreas estratégicas, né. Então, geralmente, um ministério que é da cota pessoal do presidente, da economia, do planejamento, ministérios estratégicos pra execução de políticas públicas e pro planejamento do governo como um todo. Não vai sobrar, né, esses ministérios da cota pessoal do presidente da república não vão existir. Simplesmente porque o peso, o tamanho, né, do Congresso Nacional, né, com o Centrão vai ser tamanho que nem pra fazer as próprias nomeações pros ministérios o presidente vai conseguir fazer. Lembrando que, até pra criar ministério, né, o presidente, às vezes a gente fala, ah, tá, o presidente criou ministério. Como se fosse uma coisa assim, dá uma canetada, criou ministério. Não. Você cria um ministério, lança lá, geralmente, uma medida provisória, o Congresso Nacional precisa votar a criação de ministério. Se o Congresso Nacional votar, não cria, não desfaz, não muda nada, né. O único que pode, né, porque a gente chama aqui de competência privativa do Poder Executivo, né, é, legislar sobre a administração pública. Então, se eu, por exemplo, quisesse acabar com o ministério, eu não posso, porque eu não sou o presidente da república. Só o presidente da república pode mandar um projeto de lei pra acabar com o ministério. Eu, como deputado, não posso. Eu não tenho esse poder legislativo. O que é bizarro, né, o presidencialismo brasileiro na prática dá mais poder legislativo pro presidente da república, em termos de iniciativa, do que pro parlamentar. É, mas isso é assunto pro outro vídeo. Então, se eu quiser extinguir, eu não consigo. Só o presidente pode. Agora, ele precisa da autorização do Congresso Nacional. Ele tem a iniciativa, mas ele precisa da autorização do Congresso Nacional. Justamente por isso, a gente precisa prestar muita atenção. E eu tô dizendo e batendo, estando chato nisso, por quê? Porque a gente conhece o Brasil, a gente conhece como é que é a campanha pra presidência da república. Não interessa o cara de esquerda, de direita, de centro. Todo mundo olha pro presidente da república e esquece do Congresso Nacional. Não. Quando tem voto ainda que a gente escolhe dois senadores, o segundo, o cara já é por afinidade. Já, eu gostei desse aqui, gostei da aparência desse aqui. Ah, o jingle desse aqui, eu lembrei na minha cabeça, vou votar nesse aqui. É mais negligenciado ainda, né? Na próxima a gente troca um terço do Senado, né, e toda a Câmara dos Deputados. E por isso é tão fundamental prestar atenção, até mais atenção pro Congresso Nacional do que pra presidência da república. Porque se a gente tiver 70% dos parlamentares, como a gente tem de prefeituras, 70% das prefeituras já vão estar apoiando esses deputados. O que já dá, sim, um head start pra eles, uma vantagem gigantesca. Se a gente não tiver a mobilização de quem vota por opinião, aí, meu amigo, abraço. Aí vai se concretizar, né, aquela velha máxima de que é saída do Brasil ao aeroporto. Aí, porque aí, meu amigo, sabe-se lá que vai ter aeroporto ainda pra você fugir nessa hora. E aí, meu amigo, sabe-se lá? E aí